Fala galera aqui é o Gaweda Cplay Vídeos, beleza? Vim aqui fazer um vídeo de bug do Left 4 Dead 2, você que vai jogar em sobrevivência e quer ganhar medalha de ouro é fácil. Aqui nessa fase aqui, o bug consiste em você vir daqui para lá, depois que você for para lá você vai ficar ali em cima daquela caixa, agora vamos mostrar como é que faz. Você que vai estar com a granada launcher não pode, não vai ter como subir, você vai ficar embaixo, então geralmente um amigo teu faz ou vice-versa. Quem for subir lá fica com a sniper, pega a sniper ali. Aqui ó, aqui. Estou aqui com o meu amigo FireBlockout, vai ser um jogo em. Agora vem aqui. É meio difícil às vezes fazer esses bugs porque tem que acertar. você vai ficar aqui onde que eu estou, vai o mais pra frente possível e vai ficar pulando. É isso aí ó, você agacha e vai mais pra frente sim. Agacha, tipo fica agachado e vai apertando pra frente. Aqui ó, nesse ferro. Mais aqui. Agora vem vindo pra frente até quase cair. Opa. É meio chato mesmo a galera de fazer porque tem que acertar. Vamos ver se vai dar de primeira. Se não der eu vou pular de primeira. Que se foda. Tá bom aí. Agora fica pulando. Olha lá galera. Olha lá. Foi? Foi. Beleza. Legal. Agora você fica em cima das caixões aqui ó. Aqui do lado. Aqui ó. Fica aí, toma cuidado pra não cair. Daí você fica aí, você fica com uma sniper só atirando nos especiais, toma cuidado com o smoker e com as pedras do tanque. Só isso. Olha lá galera. Vou dar uma ativada rapidinho e a gente já vai para a próxima fase. Vou fazer duas fases nesse vídeo. Que bom que foi do primeiro, meu irmão. Tava um cuidado com o spitter também. Fica olhando pro teu lado esquerdo que eu cuido do lado direito. Olha lá o spitter. Vai cair, vai cair. Já tô sem kit. Já tô sem kit. Só pra gravar esse vídeo no exato dia. Será que eu consigo também? Vamos pra outra fase? Lá é. Beleza galera, vou lá pra outra fase e já volto aí. E aí galera, vamos tentar fazer o bug da chuva pesada. A fase do Left 4 Dead 2. Aqui é o Cauê jogando. Vamos lá. Fácil, você vai subir aqui. Vai subir no caminhão. Quem não for atirar. Nessa fase eu acho que só dá pra fazer a quantidade de pessoa que tiver de desfibrilador. Porque você vai ter que reviver o cara ali. Já vão entender. Você vai vir aqui, vai subir aqui. Vai, opa. Tá difícil. Vai subir no caminhão. O cara que for pular pra lá vai ficar aqui. Vai sair correndo e vai pular. E aqui pulo. Oi? Eu vou cair lá pro lado, né? Sim, mas vai lá de longe. Vem de longe. Vai ficar aqui enquanto eu fico aqui. Assim que ele aparecer aqui, ó. Eu tiro no pé dele. Ele vai cair o mais próximo da cerca possível. Bora lá. A hora que você quiser. Eu corro pra essa ponta aqui, ó. Só corre pra minha direção aqui e pula por cima de mim que eu vou tentar atirar no teu pé. Tá. Vamo lá. Será que foi? Será que foi? Será que foi? Aeee. A louco, galera. De primeira. Agora é o seguinte. Você volta lá pro... Pra... Pra Save House. É. Beleza, galera. É isso. Ele vai voltar lá... Geralmente você vai fazer o quê? É lá pro sinal aqui? É, lá pra frente lá. Sobe aí e vai lá pro lado direito Agora você vai lá pra safe house e fica lá Daí não vai nenhum zumbi lá Você fica dentro dela, não fecha a porta Senão acaba o jogo Só pode fazer com duas pessoas Por causa que dá pra reviver só duas pessoas Beleza, galera? Eu vou ativar aqui e vou até lá com ele Usar uma adrenalina pra ir mais rápido Na hora que você chegar lá, me avisa Daí eu vou ativar aqui e vou me matar pra chegar em você Beleza Beleza, morreu Agora vamos lá encontrar Faz detalhes E aí Se você morreu, você caiu, vai cair aqui Bem certinho Você vai vir pra cá Até a safe house Que vai tá aqui no final E vai ficar aqui dentro Não fecha a porta senão acaba o jogo Até dá o tempo que você quiser, beleza? Valeu por assistir Vou gravar mais bugs assim que der Vou ver se eu faço uns dias especiais pra isso, beleza? Valeu, galera Um abraço E até o próximo vídeo Acho que não vai dar tempo não Tá ferrado Então valeu, galera Mandar um abraço aí pro Fire Blackout Que me ajudou nesse jogo Mandar um abraço pro Castor Que me ensinou essa ferrada Deixa eu ver Ele saiu da casa agora Pra poder Tão vindo aí Tão indo aí Até mais Tão vindo aí 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 Obrigado.